Estamos aqui no Targa-Som com o Honda Civic geração 10, que foi instalado o difusor de escapamento Slim da DigiPower. Ele é feito em aço inox, tem uma maior durabilidade e uma melhor sonoridade. E o melhor de tudo, você pode acionar do modo original para o esportivo em um simples toque. Esportivo. Original. Esportivo. Targa-Som. A qualidade que se ouve.